Nos últimos meses, uma coisa inacreditável aconteceu e foi registrada em vídeo. Um avião despejou dezenas de milhares de peixes vivos enquanto voava nos Estados Unidos. O avião é abastecido com uma espécie de aquário, garantindo que os peixes sobrevivam dentro da água até que o voo atinja altitude suficiente para abrir um compartimento e despejá-los. O avião tão inusitado surpreendeu várias pessoas que queriam entender a situação. Por que eles fazem isso com os peixes? E será que eles sobrevivem a uma queda de avião? Você vai entender tudo isso nesse vídeo, então já deixe seu gostei e se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. É claro que os peixes não sabem voar, mas nos lagos montanhosos de Utah, nos Estados Unidos, chuvas de peixes são vistas algumas vezes por ano. Quando a Instituição da Vida Selvagem de Utah precisa reabastecer os lagos e riachos de grande altitude do estado com pequenas trutas, ela os despeja a partir de um avião voando baixo, a cerca de 30 a 45 metros acima do solo. O processo de acordo com a Agência de Vida Selvagem é inacreditavelmente indolor, e a grande maioria dos peixes entra com segurança e sem machucados nos lagos. A Divisão da Vida Selvagem compartilhou recentemente um vídeo do processo de abastecimento aéreo de peixes, o método pelo qual os peixes são espalhados pelo céu. O trecho do vídeo que fica desacelerado mostra os peixes freneticamente se debatendo no céu enquanto são soltos. É uma visão incomum e surpreendeu muita gente, mas o reabastecimento aéreo acontece várias vezes por ano e está em prática desde 1950, então não é nada novo. O método mais comum para reabastecimento de lagos que são acessíveis por carros é o que bombeia os peixes por um tubo que deságua no lago. Mas o método usando o avião é mais rápido e eficiente. Os pilotos podem despejar até 35 mil trutas em 40 a 60 lagos em poucas horas. Fora que muitos lagos e riachos do estado ficam em montanhas e não são acessíveis por estradas. Então os pilotos pairam cerca de 45 metros acima dos lagos para depositar os peixes em suas novas casas. Cerca de 95% deles sobrevivem à queda. Embora caiam de uma grande altura, o processo de abastecimento leva apenas algumas horas. O que significa que os peixes gastam menos tempo esperando para chegar na água. A espera mais curta causa menos estresse nos animais, o que permite uma sobrevivência maior. E também é mais fácil para os funcionários da vida selvagem largá-los dessa forma do que o antigo método que usava nas montanhas, que era carregar os peixes para cima usando cavalos. O abastecimento aéreo pode ocorrer algumas vezes por ano, geralmente a partir de julho. Trutas dos tipos arco-íris, das fontes e tigres são jogados nos lagos da montanha. Esses peixes têm cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento. O fato de serem pequenos ajuda a diminuir o impacto da queda. Na primeira semana de julho, cerca de 200 lagos do estado foram reestocados dessa forma, já que não são acessíveis por veículos terrestres. Os peixes nativos começam suas vidas em incubatórios. Eles ficam nos tanques até julho, quando começam a temporada de abastecimento aéreo. As trutas arco-íris e tigre são enviadas primeiro. Mais tarde na temporada, a truta azul ou truta assassina se junta à mistura. Para pescadores e apreciadores da vida selvagem, ter mais peixes nativo na água é uma ótima notícia. O principal motivo do abastecimento é garantir que haja animais suficientes disponíveis para a pesca recreativa. Os peixes costumam ser estéreis, de forma que não podem repovoar os lagos por conta própria. Outras espécies, como a truta azul, são liberadas para atacar outros peixes que as populações podem crescer muito, deixando seus ecossistemas fora de controle. Alguns peixes só precisam de um reforço extra para suas populações em dificuldades, para que as determinadas espécies não desapareçam dos lagos. E os peixes são climatizados com a temperatura da água antes da queda, e estudados depois para ver quantos sobreviveram. Eles servem para um propósito, tanto para os residentes de Utah, quanto para outras espécies nativas que dependem deles. Mas esse método tem que ser muito cuidadoso, pois pode ser muito perigoso, tanto para os peixes quanto para os pilotos das aeronaves. Por isso, os procedimentos não são feitos aleatoriamente, passando por um cuidadoso planejamento. Segundo o comunicado divulgado pela Divisão de Recursos da Vida Selvagem, os pilotos devem voar um pouco acima das árvores para soltar os peixes. Mas penhascos, montanhas e árvores podem se apresentar como obstáculos, o que torna muito mais difícil soltar os animais do jeito certo. Então isso tem que ser feito apenas por pilotos muito bem treinados e acostumados com esse tipo de situação. E aí, gostou de conhecer esse método tão curioso de soltar os peixes? Comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 100 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!